Olá, bom dia. Estamos aqui no Fórum Municipal Desembargador Vigílio Dantas, em Cearamirim, para registrar a abertura da primeira roda de conversa dentro de um programa Atitude Legal. Estou aqui com o Quitéria Lustosa para dizer para você, o web ouvinte do Sistema Litoral de Comunicação, exatamente o que é que significa, o que é isso, quais são os segmentos da sociedade que estão sendo conclamados, chamados, convidados a participar desse momento aqui no Fórum com uma roda de conversa. Bom dia, Quitéria, TV Web Litoral. Bom dia, muitíssimo obrigada também pela oportunidade. O programa Atitude Legal, ele vessa sobre a entrega voluntária de crianças para adoção. Então, o objetivo desse programa são ações em parceria, desenvolver essas ações em parceria com toda a rede de saúde, assistência social, proteção, segurança e educação, para que se tenha o correto acolhimento dessas pessoas, dessas gestantes ou coérperas, que manifestem voluntariamente o desejo de entregar o filho para adoção. Além desse acolhimento de forma humanizada, o encaminhamento é obrigatório, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 19A, é um encaminhamento obrigatório para a vara da infância e juventude da sua comarca. Então, nós estamos aqui hoje com essa roda de conversa. A proposta é que tenhamos representantes de toda essa rede, Então, seja saúde, assistência social, proteção, educação e segurança, para que todos saibam como proceder, o que fazer, quando chegar um caso desses, de seu conhecimento, que é encaminhar para a vara da infância e juventude da sua comarca. Hoje, qual é a situação do Estado em relação à questão da doação de crianças? Este ano de 2023, nós tivemos, até o momento, 56 atendimentos de mulheres gestantes ou coérperas que procuraram a justiça espontaneamente ou foram encaminhadas pela rede, que é a forma correta de chegar à justiça da infância e juventude. Tivemos esses 56 atendimentos no Estado, através dos fóruns regionais. Então, tivemos Natal, região de Natal, Grande Natal, que no caso de Ceará Mirim é atendida pelo fórum regional da Grande Natal. Além desses 56 casos atendidos, tivemos 32 entregas. E aí, o processo agora passa a ser de adoção propriamente dito. O Quintéria, esse número de 56 no Rio Grande do Norte, ele está dentro do contexto nacional? Ou precisa de mais divulgação, de mais conhecimento da sociedade? E dessas mães que, às vezes, não têm a menor noção, não têm o conhecimento de que podem fazer essa adoção? Ela está no parâmetro nacional? Exato. De fato, a gente tem percebido isso. Obviamente, nós não tínhamos equipe técnica nos fóruns regionais, ou seja, que atendessem as comarcas do interior. Nós tínhamos, em 2016, 2017, quando o programa foi lançado, a partir de um projeto. Esse projeto foi desenvolvido a princípio e foi idealizado por o doutor José Dantas de Paiva, que é o nosso juiz coordenador da SEGE, Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, sim, nós tínhamos uma equipe técnica apenas em Natal. Então, com o advento das equipes técnicas no Estado, que isso faz dois anos que a gente teve uma intensificação, e agora nós temos, sim, nós temos atualmente 11 equipes técnicas trabalhando no Estado. Então, a gente vê a diferença, obviamente, porque a equipe técnica, além de atender os casos que chegam, é uma equipe que divulga, que divulga esse conhecimento, que faz rodas de conversa como essa aqui hoje em todo o Estado. Então, obviamente que os casos estão surgindo mais diante da divulgação desse programa e da execução correta desse programa. Quer dizer, então, que em Ceará Mirim, aqui no fórum, já tem essa equipe técnica e que está precisando da visibilidade, socializar e divulgar esse trabalho deles para que a sociedade possa compreender melhor. Exato. E essa equipe técnica, que é a equipe técnica de psicóloga, assistente social, elas estão hoje aqui presentes. Então, é a equipe técnica que atende o Fórum Regional Natal por todo. Ceará Mirim faz parte. Então, quando o caso chega aqui em Ceará Mirim, a secretaria aciona imediatamente a SEIG, para que a equipe técnica se desloque para cá, faça os atendimentos e os encaminhamentos corretos. Certo. Então, eu quero aproveitar e dizer para você, que é a coordenadora desse programa, que o Sistema Litoral de Comunicação está à disposição, sempre que precisar. Temos aqui a TV, o Web Litoral, para deixar socializado esses programas. E nós estamos ao vivo, programa que fica gravado, para exatamente a gente compartilhar com todos os amigos da rede. Agradecemos. O objetivo é esse, que seja feito, se for feita a entrega, lembrando, a entrega para adoção não é crime, então é um direito dessa gestante ou puérpera, e principalmente um direito de proteção integral para a criança, para que ela não seja abandonada, para que ela não seja entregue de forma ilegal ou irregular. Então, a gente tem, um dos objetivos é coerir essa prática, para que a gente tenha o processo da forma legal, que é o processo de forma segura. Que nos parece, infelizmente, ainda muito, essa questão da ilegalidade, não é, Quitéria? Exato. Inclusive, as unidades de saúde foram as primeiras que a gente promoveu capacitações para evitar esse tipo de comportamento, porque às vezes a pessoa tem uma boa intenção, mas nem sempre essa boa intenção vai resultar em algo positivo, principalmente para a criança. Porque se você entrega de uma forma direta para qualquer pessoa, você não tem garantias jurídicas, as garantias de uma boa formação, de uma boa criação para essa criança. Então, é a importância de a gente reforçar que essa entrega, ela precisa ser da forma legal. Ela é um direito, principalmente dessa criança, mas precisa ser da forma legal, vindo para a justiça da infância e juventude da sua comarca. Muito bem, TV Web Litoral, direto do Fórum Municipal Desembargador Virgílio Dantas, em Ceará Mirim, que está no momento para acontecer essa roda de conversa com todos esses atores e segmentos importantes de acolhimento e de dar um destino bacana, não é, a doação de você que é mãe, que está precisando, que não tem condições de criar o seu filho, enfim, está numa situação difícil. Então, hoje aqui, todos esses atores irão exatamente conversar, dialogar e abrir caminhos para que a legalidade seja feita e, principalmente, a questão do carinho, do amor, do afeto a essa criança que precisa. Eu aproveito, disponibilizo o critério para você fazer um convite a todos que façam essa doação de forma legal procurando esses atores que você acaba de citar. É importante reforçar e destacar que o objetivo do programa não é a entrega da criança, e sim que se essa entrega realmente for feita, se essa mulher, essa gestante ou puérpera, realmente desejar entregar o filho para a adoção que seja feito de uma forma legal. Lembrando que ela vai ser acolhida pelo psicólogo, pela psicóloga, assistente social, primeiramente, para que sejam observados todos os motivos, todos os motivos que estão levando essa pessoa a ter esse desejo voluntário de entregar a criança para a adoção. Mediante todo um acolhimento, uma avaliação e um acompanhamento, inclusive, da rede, é que ela vai tomar a decisão se realmente vai entregar ou não. Então, é importante que, se isso é uma dúvida, ou se houve essa manifestação, ou se você escutou essa manifestação do desejo de entrega voluntária da criança para a adoção de alguém, encaminhar imediatamente para a justiça, aqui para o fórum de Ceará Mirim, que a equipe está preparada, a secretaria vai acionar a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais e vai fazer esse correto acolhimento e encaminhamento. Obrigada. Ok. Teve o web litoral. Doutor José, já chegou um dos doutores? Ele vem mais tarde. Chegou nenhum, não. Não. Aqui já se encontra alguns dos segmentos, dos autores dessa roda de conversa, no fórum auditório do Fórum Desembargador Vigílio Dantas. É isso aí. TV Web Litoral. Irã Costa, direto do Fórum Desembargador. Doutor Vigílio Dantas, para você, web ouvinte do Sistema Litoral de Comunicação.